Hey pessoal, salve pra vocês como vocês estão aí em casa. Por aqui tá tudo beleza, mas querem nos fazer passar uma saia justa aqui. Será? A nossa lista dupla de hoje vai ser disputadíssima, até porque o assunto em si já é bastante nostálgico. E para piorar, mexe um pouquinho com o ego de qualquer um. Tá isso, Guilherme? Mexe, de verdade. E você até pode achar isso maravilhoso, né? Não ser nerdzão na escola. Mas eu tenho certeza que hoje em dia, se você já saiu do ensino fundamental, você gosta de saber sobre as matérias da escola. Até porque tudo parece tão óbvio, né? Só que não. Parece que hoje é que a gente vai descobrir juntos. Não é? Eu, Antônio Boco. E eu, Guilherme Marques. O quanto que as matérias do fundamental podem ser difíceis. Verdade, muito difíceis. Por isso, vem com a gente. Até porque eu quero saber se você também conseguiria responder essas... Dezesseis perguntas da quinta série que você jamais lembraria como responder. E no final do vídeo, coloca os seus resultados nos comentários. E vambora. Eu tô maluco, é pra dar um show. Será? Vamos. Tirar uma nota 10 por aqui, eu já tô avisando. Vou tentar, pelo menos. Eu vou mesmo. Solta a vinheta e simbora, meu povo. Primeira pergunta, Antônio Boco. Geografia. A única estrela localizada acima da inscrição Ordem e Progresso na bandeira nacional corresponde a qual Estado brasileiro? Letra A. Distrito Federal. B. Tocantins. C. Pará. Letra D. Acre. Eu vou de... Ah, não. Eu vou de Distrito Federal. Coisa mais sem graça, cara. Você já sabe o que é? É Acre? Não fala pra mim que é o Acre, porque foi a minha primeira pergunta, a minha primeira resposta. É o Distrito Federal, não é? Ah, mas eu tenho... Pode responder. Eu vou ficar com o Distrito Federal. Eu acho que é o Distrito Federal sim, por ter sido, sabe, sei lá, o mais recente, assim. Eu acho que ele tá em destaque. É, lógico. É? É a capital, né? Resposta correta, letra C. Pará. Pará. Sério isso? O que é isso? É o Pará. Pará. Por quê? É, nova. Não é nova, porque eu estudei isso na quinta série que eu não lembro. Nem eu. Segunda pergunta, Guilherme. Ciências. Como se chama o tecido que reveste a superfície e as cavidades do nosso corpo? Letra A. Tecido conjuntivo. B. Tecido nervoso. Letra C. Tecido epitelial. Letra D. Tecido muscular. Ai, meu Deus do céu. Que reveste o quê? Letra A. Tecido conjuntivo. B. Tecido nervoso. Letra C. Tecido epitelial. Letra D. Tecido muscular. Moço, eu vou chutar esse negócio. Letra C. Tecido epitelial. Resposta correta. Olha só. Vou ganhar esse negócio. Ai, estou mais perto da quinta série, cara. É uma palavra que é justo isso. Estou mais perto da quinta série do que ele. Bem mais. Terceira pergunta, Antônio Boco. Vamos lá. A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios que são A. Setentrional e Meridional, B. Sul e Leste, C. Leste e Ocidental, D. Setentrional e Ocidental. Repete para mim as opções. Eu estava louco esperando para um Norte e Sul. Eu estava esperando. Achei que ia ser muito fácil. Norte e Sul. Achei que ia ser fácil nesse vídeo. Repete, por favor. Direção. A. Setentrional e Meridional. B. Sul e Leste. C. Leste e Ocidental. D. Setentrional e Ocidental. Eu vou ficar com a letra A. Resposta correta. A. Setentrional e Meridional. Yes, baby! Eu acho que o ponto errado tinha que passar para o outro, entendeu? A difícil dele agora. Agora é a difícil. Quarta pergunta. Quarta pergunta, matemática. Nossa! No sistema de numeração romano, o que significa o símbolo L? A. 50. B. 100. C. 150. D. 500. Se fosse inglês, eu ia dizer que é loser. Ele foi errado. Cara, eu acho que é D. Resposta errada. Correto. Letra A. 50. Ele é maldoso. Você viu, né? Ele fala assim, ó. Errado. 50. É o contrário, cara. Sem graça. Achei horrível. Sinto muito. Eu sinto muito com você. Vamos ao próximo aí, vai. Você vai errar. Quinta pergunta, artes. Um dos maiores escultores do barroco no Brasil foi o mestre mineiro. A. Miguel Ângelo. B. Portinari. C. Aleijadinho. D. Romero Brito. Aleijadinho. Resposta certa, C. Aleijadinho. Ah, que perguntinha mexeruca, cara. A próxima é de física, não é? De física. Quântica. Tomara que seja educação física. Não, não. É física quântica. Pra você explicar a teoria do Einstein. Nossa, cara. Quinta série. Muita gente da quinta série faz isso. Sexta pergunta, gramática. Verdadeiro ou falso? Na frase, quero uma pizza de atum, mas sem azeitona. Estou de dieta. Existe apenas um substantivo abstrato. Verdadeiro ou falso? Atum é abstrato. Falso. Resposta correta, verdadeiro. Sétima pergunta, matemática. Qual o polígono em que o número de diagonais é igual ao número de lados? A. Retângulo. B. Pentágono. C. Octógono. D. Hexágono. É o octógono. Errado. Resposta certa, B. Pentágono. Eu pensei no octógono e foi a sua que eu vou levar nisso aqui. Você está com quantas? Duas erradas? Estou com uma até agora. Eu estou com duas erradas já. Você está com duas erradas. Deve ser. Você está empatado. Estou empatado. Os dois vão pagar mil? Está lá. Nossa, eu estou perdendo. Quem está pegando? Eu estou pegando? Eu estou ganhando? Está 2 a 1. Está 2 a 1 para ele? Para mim? Eu quero empatar esse negócio. Para eu mesmo, Vitória. Oitava pergunta, Guilherme. História. Nelson Mandela ficou conhecido por lutar contra um regime racista que vigorou na África do Sul até 1992. Esse regime ficou conhecido por qual nome? A. Clúclos Khan. B. Apartheid. C. Panteras Negras. D. Neonazismo. B. Apartheid. Não vou nem dar tempo para esse negócio, não. Resposta correta. B. Apartheid. Muito fácil, viu, produção? Certa resposta. Muito fácil. Só porque ele tem cabelo. Um milhão de... Nona pergunta, ciências. Antônio, qual o nome dado a força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos? A. Força de repulsão. B. Força gravitacional. C. Força centrífuga. D. Força eletrodinâmica. Eu vou de força gravitacional. Correto. Força gravitacional. Décima pergunta, artes. Guilherme, Pablo Picasso foi um dos principais fundadores de qual movimento artístico? A. Surrealismo. B. Expressionismo. C. Cubismo. Ou D. Impressionismo. Cara. A única arte boa do Guilherme é pintar um sete, galera, a gente sabe. Lítera C. Cubismo. Amém. Resposta certa. C. Cubismo. Uh! Ai! Que alegria, velho! Pablo Picasso, ele pintava aquele estranho quadradão, né? Aqueles estranhos esquisitos. Geométricos. Mas ainda bem. Vamos embora. Muito bonito. A próxima. Sem acertamento para você mais, viu? Décima primeira pergunta. Gramática. Qual dessas classes gramaticais não varia em gênero? Ou seja, é igual tanto no masculino quanto no feminino? Ah, não. A. Adjetivo. B. Substantivo. C. Verbo. D. Artigo. Verbo. Resposta certa. Resposta C. Verbo. Uf. Essa foi... Eu confesso que eu chutei. A gente tem que confessar. Você pode confessar que você não sabe as coisas também. Eu sei todas as respostas certas. Você sabia que o Picasso era cubismo? Lógico que eu sabia. Não, você chutou, rapaz. Lógico, mas eu sabia desde a quinta série, cara. Você estudou o Pablo Picasso na quinta série? Lógico que eu estudei. Ótimo que você estudava. Eu pintava igual ele. É o sete, né? Próxima pergunta. Vamos para a próxima. A dele. Pergunta número 12. Guilherme História. O poder da república cuja função é criar e votar as leis é o... A. Legislativo. B. Executivo. C. Judiciário. D. Poder moderador. B. Executivo. Errado. Resposta correta é a... Legislativo. Tô começando a ficar aflito, chateado. Cara, perguntinha de quinta série, cara. Tô errando perguntinha de quinta série. Não dá, não. Vou pagar mico por causa disso. Pergunta 13, Antônio Bocco. Geografia. Geografia. O movimento de translação da Terra em torno do Sol tem relação direta com que fenômeno do nosso planeta? A. As estações do ano. B. As marés. C. As monções. D. El Ninho e El Ninha. Uau! As estações do ano. Vou ficar com essa. Correto. Resposta certa, letra A. As estações do ano. Eu pensei no El Ninho e El Ninha. Eu juro. O que você não falou, então? Já que você pensou. Porque eu pensei em mim, mas eu tinha que acertar. Ah, nem, cara. Não, 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 não. Tá virando uma lavada isso aí, cara. Tem que acertar. Tá numa dianteira muito grande já. Eu acho que você vai comer poeira. Pergunta 14. Ciências. Qual é o órgão do sistema respiratório onde ocorrem as trocas gasosas? A. Alvéolos. B. Traqueia. C. Laringe. D. Bronquios. As trocas gasosas. Você lembra disso? D. Bronquios. Não lembro disso. Resposta correta é A. Alvéolos. Eu sabia. Ai, meu Deus. Eu falei pra você. Deflição, cara. Eu sabia que era alvéolos. Tem que voltar pra escola, mano. Eu sabia que era alvéolos. Mas a gente falou a respeito dos alvéolos antes de começar isso aqui. Dá um minutinho pra mim, por favor. Não. Não vai adiantar um minuto. Nossa, meu Deus. Porque agora é a minha pergunta. Mandem. Décima quinta pergunta. Matemática. Ai. A soma de três números inteiros consecutivos sempre é um número. A. Par. B. Ímpar. C. Múltiplo de três. D. Primo. Por favor. Eu tenho quase certeza que eu sei essa resposta. Então repete a pergunta pra mim. A soma de três números inteiros consecutivos sempre é um número. A. Par. B. Ímpar. C. Múltiplo de três. D. Primo. Eu vou de ímpar. Errado. Resposta C. Múltiplo de três. É matemática. Sempre fui péssimo em matemática. Acho que eu também. Décima sexta. História. Por qual nome ficou conhecida a divisão do Brasil em 15 faixas de terra por ordem do rei de Portugal? A. A. Entradas e bandeiras. B. Capitanias hereditárias. C. Tratado de Tordesilhas. D. Reforma Agrária. Platéia e cola? Não. De jeito nenhum. Alguma coisa? Mas rapaz, mas nem que não tem estudante, que não tem carta, não tem nada. Repete as opções. Tem eu te olhando aqui. Só as opções. De olho nisso. A. Entradas e bandeiras. B. Capitanias hereditárias. C. Tratado de Tordesilhas. D. Reforma Agrária. D. Reforma Agrária. Eu amei. Eu amei. Nossa, a Dani tá sacudindo a cabeça, ele já sacando. Pera, posso reformular então? Posso responder? Não, não, não. Olha que sacanagem. Olha aí, eu quero mudar a minha resposta. Não, não. Reforma Agrária, não. Vai ficar com a Reforma Agrária. Pronto. Resposta correta seria B. Capitanias hereditárias. Esse é de quinta série. Eu tenho certeza que é de quinta série. Até agora a única. Bem. Eu tenho o prazer. Meu. De chamar o placar. Qual é o placar? Que lavada, cara. Não, não acredito. Foi. Cinco a três. Eu venci. Que lavada, cara. É, realmente foi. Que lavada. E eu vou dizer uma coisa pra você. O que deu, o que ficou claro, né? Que deu pra concluir com toda clareza, com essa nossa brincadeira, é que não dá pra menosprezar o que essas crianças precisam aprender ainda na quinta série, né, Guilherme? São verdadeiros gênios, é? Não é. Gêniozinhos. Fácil não. Pois é, mas eu fui muito metido com a Thalita, falei que eu só ganhava e agora eu perdi. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pagar a prenda agora. Vou ter que pagar mico. E aí, hoje foi escolhido o seguinte, que a produção vai escrever um status do meu Facebook e eu não vou poder responder durante o dia inteiro. Então, se vocês por acaso viram alguma coisa no meu Facebook, foi por causa disso. Porque eu perdi a competição e essa é a minha prenda. Entendeu? Mas, e você aí de casa, quantas perguntas você acertou? Teria ganhado essa competição aqui, entre mim e o pouco? E aí? Conta pra gente tudo isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abração pra vocês, gente. Tchau. Valeu, galera. Então, a Daniela deu uma sugestão aqui, a gente escreveu lá. Pelo amor de Deus. Vou fazer a depilação a laser hoje. Ninguém me indica o local? Ele tá revoltado. Preciso jogar uma pomba. Ninguém me indica o local, eles chamaram o povo a participar aí. É, eu tinha o pessoal. Não acredito nisso, hein? Não tem lógica, não pode ver. Não, não tem lógica. Não, não tem lógica, não pode ver. Não, fala, escreve aí, cobrei uma caneta. Isso é constrangedor, cara. Bastante, né? Põe aí quantas coisas que eu digo, cara. Não acredito. Tinha uma opinião da galera, né? Quem tem um de casa, um local discreto. Logra. Vai ser um monte de gente. Preciso. Preciso. Preciso me depilar. Alguém me indica uma boa clínica para cavafunda a laser. Vermelho. Público. 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 E publicando. Se quiser fazer uns marcação aí. Por que eu fui inventar, mano? Por que eu fui inventar, velho? Você pode falar com o link do vídeo. Víde quatro horas, né? Onze horas. Onze horas da noite eu já pago. Não, amor. Deixa eu falar da noite. Onze horas da noite eu já pago. Um, 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 um.